Olá! Nesse vídeo nós vamos conhecer mais detalhes desse sofá que é um super lançamento na nossa loja. Ele tem 2 metros de largura e é todo revestido em tecido veludo. Aqui na parte superior nós encontramos encostos feitos de almofadas soltas, super fofinhas e macias preenchidas de poliéster siliconado. Já aqui em seu assento nós encontramos um pilotop de espuma D28, super resistente e confortável. E abaixo desse pilotop nós temos as percintas italianas que dão a firmeza e a sustentação ao assento. E para fechar com chaves de ouro, esse modelo conta com pás em madeira que dá uma pegada super elegante e retrô. E esse modelo já está disponível à venda em nossa loja e também em outras cores. Acesse nosso site e faça já sua reserva.